O advogado traga uma novidade de violência. Ministro, acabou recentemente o julgamento agora do Supremo que desautorizou a jurisprudência assentada aqui pelas duas turmas de direito público. E é natural que na nossa turma, eu, relator, qualquer um dos outros quatro, ministro, peço que cansele o pregão para nós conferirmos a informação do advogado. Eu estou, eu aguardo, por gentileza aí. E também, não raras as vezes, o ministro relator não somente diz olha, eu estou ressalvando o meu ponto de vista, é verdadeiro, é procedente, o julgamento terminou nesse sentido e eu, então, se era negativo, eu estou dando argumento ao recurso da parte razão do que o Supremo falou. Isto é segurança jurídica. O que não é segurança jurídica, com todo respeito, é, por exemplo, quando o Superior Tribunal de Justiça, pela primeira sessão, alterou a jurisprudência sobre capatazia, a inclusão do serviço de capatazia na base de imposto sobre votação. Ministro André, nós tínhamos, qual era a situação que nós tínhamos, a jurisprudência naquele momento, uma matéria cara para o setor votoário, nós tínhamos a jurisprudência de que as duas turmas decidiam no mesmo sentido há 11 anos. As decisões eram monocráticas. Aí vem um recurso repetitivo, a sessão se reúne, e com o voto de desempate do presidente, alterou-se toda a jurisprudência que nós tivemos. Isto não atrai investimento de parte nenhuma do mundo. Do mesmo modo, tratávamos também o imposto de votação e de PI também. Esse, V. Exª, vai se recordar bem, porque era a AGU, e fizemos exatamente o inverso, ou seja, corrigimos uma situação que havia desde a feitura da lei, que incentivou a vinda de investimento estrangeiro para o setor automobilístico, para que as grandes marcas viessem a implantar suas matrizes aqui no país, e, de repente, surge uma decisão monocrática do STJ, desafiando toda a jurisprudência, e no julgamento dos embargos de divergência na primeira sessão, o que foi que nós tivemos? Um advogado, quando o presidente proclamou o resultado, dos embargos de divergência, não repetiu, um advogado perde a palavra, inopinadamente, e o presidente, o advogado, o advogado, o advogado, o advogado está concluído, V. Exª, se quiser, e entra no barco declaratório. E eu encontro o seu advogado, e, coincidentemente, estava indo para uma palestra aqui em Curitiba, e encontro o seu advogado, aqui nessa quinta-feira, no aeroporto, e ele veio se apresentar a mim. Ele disse, olha, isso é muito prazer, eu sou médico, mas também, meu pai e minha mãe, minha mãe é médica, meu pai é médico, eu estou de São Paulo, e eles me exigiram que eu fosse médico. Eu fiz medicina na USP, entreguei o diploma ao meu pai, e à minha mãe, mas fui fazer direito, depois me tornei tributarista, e fui o parecerista das empresas de automóveis estrangeiros que queriam vir para o Brasil. E eu lancei o parecer, olha, venho tranquilamente, porque a legislação foi alterada, e o benefício fiscal está evidente, disposto em lei. E agora eu sou um homem rico, moro em Barcelona, não é de fogo mais no Brasil, e fui testado, porque eu tenho o parecer lá atrás. E vocês mudaram, mas eu disse, com todo o jeito que o senhor não votou, embora a tese fosse minha na segunda turma, protagonizada na segunda turma, o que ocorreu é que quando os barros de emergência foram julgados, eu perdi uma sobrinha assassinada em São Paulo, e não pude mais participar do julgamento, do início do julgamento. Mas houve um recurso repetitivo. Três meses depois, em que corrigimos essa insegurança jurídica momentânea. Mas, quanto à posição do Superior Tribunal em matéria de direito regulatório e concorrencial, eu conversava com a professora Juliana, que teve que se retirar já, eu conversava com a professora Juliana, que este tem sido um cuidado cada vez mais fino da primeira sessão. E daí, a iniciativa que vamos tomar, todos e eu, para que a magistratura tenha acesso aos espécies da matéria, de matéria portuária, por exemplo. Obrigado. Obrigado.